Música 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 Nas alturas do Pai e nos céus E nas nuvens que chovam a justiça E na terra se abra o amor Que germine o Deus salvador Nas alturas do Pai e nos céus E nas nuvens que chovam a justiça E na terra se abra o amor Que germine o Deus salvador Vem de novo exalado De que lado estarás? De nada não conta a voz E a vida voltarás Salvação e alegria Outra vez não nos travará E a terra se abra o amor Que germine o Deus salvador